Eu quero pedir a vocês que tem a Bíblia Sagrada para abrir em Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos meditar na Palavra de Deus? Porque um culto sem a Palavra de Deus está faltando o essencial, o principal, não é? Deus fala e se revela através da sua Palavra. Amém? Quem já encontrou, diz amém? Diz assim a Palavra de Deus, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, o quê? A vida eterna. Vamos repetir o versículo e eu vou pedir a vocês que leiam junto comigo e você pode ler em voz alta. É o versículo 22 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Vamos lá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Levanta a mão, ó Bíblia, fechem os teus olhos e orem dizendo, Meu Deus, eis aqui a Palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a Palavra do Senhor. Senhor, fala Senhor, fala Senhor, amém, aleluia, pode tomar o seu assento, irmãos, em nome de Jesus, pode louvar. Ouvintes, aceitem a gloriosa paz do Senhor Jesus, aleluia. Meus amados, peço a sua preciosa atenção neste momento para a ministração da Palavra que está no meu coração. O texto em foco é o que acabamos de ler, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Eu escolhi este versículo para falar sobre um tema muito interessante, que é, que significa ser servo e serva de Deus. Queridos irmãos, em várias partes da Bíblia Sagrada, os filhos de Deus são chamados de servos e servas de Deus. Isto fica bem claro, posso citar aqui, Romanos capítulo 1, versículo 1. Posso citar Filipenses capítulo 1, versículo 1. E posso citar também Malaquias capítulo 1, versículo 1. Paulo, Timóteo, Moisés e tantos outros, se apresentaram como servos de Deus. Meus irmãos, para muitos, o termo servo tem uma conotação negativa. Isto porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso sentimento de grandeza, o nosso egoísmo, não se agrada com a ideia de ser servo. Isto porque ser servo significa ser criado, significa ser servidor, significa ser servente, servo do dever, aquele que não é livre, aquele que está sempre disposto a servir. E, em termos bíblicos, o que é um servo de Deus? O que é uma serva do Senhor? Eu disse para vocês que, para muitos, o termo servo tem uma conotação negativa. Muitas pessoas não aceitam a ideia de ser servo, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do sentimento de grandeza, por causa do seu egoísmo. A pessoa não concorda com a ideia de ser servo. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o texto que eu acabei de ler com vocês, está dizendo, Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes agora o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quem é servo e serva de Deus? Quais são as pessoas que são servos e servas de Deus? Em primeiro lugar, servo é aquele que teve a experiência da regeneração. Diga comigo, é aquele que tem a experiência da regeneração, ou teve a experiência da regeneração, que pode ser o seu caso. Ninguém se faz servo de Deus sem passar pelo processo da regeneração. Quando afirmamos que somos uma comunidade de servos e servas de Deus, queremos dizer que servos e servas de Deus, São aquelas pessoas que nasceram de novo, são aquelas pessoas que foram regeneradas, são aquelas pessoas que experimentaram, mediante a graça de Jesus, A benção da conversão, a benção da conversão, a benção da conversão, a justificação de seus pecados, porque aceitaram o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Servos e servas de Deus, são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que estão vivendo em novidades de vida, Até porque o nosso homem velho, ou seja, o homem natural, repudia a ideia de ser servo, não aceita a ideia de ser servo. Porque ser servo, prezados irmãos, é coisa que a carne rejeita, é coisa que o nosso sentimento de orgulho rejeita. Ser servo, é mais ou menos o que era a humildade na cultura grega, o que era a humildade na cultura grega, era sinônimo de fraqueza, era sinônimo de opróbrio, era sinônimo de vergonha. Para se tornar um servo de Deus, é preciso passar pelo calvário, para se tornar um servo de Deus, é preciso tornar-se um imitador de Jesus Cristo. Os imitadores de Jesus Cristo, são servos e servas de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, ouça isto. Ali diz a palavra de Deus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sendo Deus, que sendo Deus, se esvaziou, tomando forma de servo, desceu, se fez homem e habitou entre os homens. A palavra está dizendo em Filipenses 2, capítulo 5 ao 8, que nós devemos ter o mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo Deus, que sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, da sua grandeza, da sua posição diante de Deus, desceu e tomou forma de servo e se fez homem. E se nós, tivermos o mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aceitar a ideia de ser servo. Para ser servo, repito, precisa passar pela experiência da regeneração. E ninguém passa pela experiência da regeneração, sem passar pela cruz de Cristo. E ali abandonar o velho homem, a velha mulher, o orgulho, o sentimento de grandeza, as roupas manchadas pelo pecado, E pegar as vestes necessárias e apropriadas para entrar na glória, na glória, na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prezados irmãos, a palavra está dizendo, mas agora libertados do pecado e feito servos de Deus. Os servos de Deus estão libertos, o pecado já não tem mais domínio sobre eles, pois eles não estão debaixo da lei, não estão debaixo dos rudimentos malignos, mas estão debaixo da graça. E já passaram pelo processo da experiência da regeneração, e tem o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. E hoje, com orgulho, dizem, sou servo de Deus, sou serva de Deus. E se aqui tem servos de Deus, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Portanto, ninguém é servo de Deus, sem passar pela experiência da regeneração. Em segundo lugar, servos e servas de Deus, são aquelas pessoas que se submetem plenamente ao Espírito Santo. O que é se submeter plenamente ao Espírito Santo? É submissão ao Espírito Santo. E submissão ao Espírito Santo, prezados irmãos, envolvem alguns procedimentos. Primeiro, obediência total e plena ao Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 7, versículo 51, nós vamos ler uma palavra. E ali a palavra se refere a pessoas que cometem o grave pecado de resistirem ao Espírito Santo. A resistência ao Espírito Santo é um pecado jamais imperdoável. Por isso, a Bíblia Sagrada diz, se hoje ouvir-lhes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O Espírito de Deus está falando, fala através da palavra, e nós não podemos endurecer o coração. Pois servos e servas de Deus, são aquelas pessoas, repito, que se submetem plenamente ao Espírito Santo. Que envolve alguns procedimentos. Primeiro, obediência total ao Espírito Santo. Segundo lugar, vida no Espírito Santo. Vida no Espírito Santo, é uma vida cheia do Espírito Santo. Assim como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Servos e servas de Deus, são pessoas obedientes ao Espírito Santo, são pessoas cheias, cheias, cheias do Espírito Santo. Eu disse que, obediência ao Espírito Santo, envolve alguns procedimentos. Primeiro, obediência total ao Espírito Santo. Segundo, uma vida cheia do Espírito Santo. E terceiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Servos e servas de Deus, são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E em quarto lugar, nós precisamos andar no Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 16. Servos e servas de Deus, obedecem ao Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, vive no Espírito Santo e anda de acordo com o Espírito Santo. E outra coisa, frutifica-se na graça do Espírito Santo. Queridos, com isso eu estou dizendo, que é impossível ser servo e serva de Deus, na força da carne. Só o Espírito Santo, nos capacita para um estilo de vida, como servos e servas do Senhor. As pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo, são aquelas pessoas que, na verdade, aceitam a ideia e se orgulham em dizer, Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. E quem se orgulha em ser servo e serva de Deus, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Ninguém, ninguém foi tão cheio do Espírito Santo como Jesus, mas também ninguém se fez servo como Jesus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E veja bem que Ele é Deus, mesmo estando habitando aqui como homem, Ele era Deus. Era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus o revestiu do Espírito Santo. E ninguém foi tão cheio do Espírito Santo quanto Ele, e ninguém se fez tão servo quanto Ele. A ponto de Ele dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele nos dá aí um exemplo do que é ser servo, do que é ser serva do Senhor. E em terceiro lugar, servos e servas de Deus, são aqueles que se dispõem a servir. Quem é que está disposto a servir no reino de Deus, na igreja? Quem é que está disposto a servir? Levante a mão e glorifica o Senhor. O que é que a palavra diz em Salmos capítulo 100, no versículo 2? O escritor do Salmos 100, no versículo 2, ele diz, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Colossenses capítulo 3, versículo 17, ali diz, Tudo o que fizer, desfazeio de todo o coração, como ao Senhor. Jesus Cristo, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, Que Ele foi ungido, revestido do Espírito Santo e andou fazendo o bem, servindo a todos e expulsando e libertando todos os cativos do diabo. Jesus andou fazendo o bem, Ele se fez servo e habitou entre os homens. Meus irmãos, a igreja de Jesus aqui na terra, ela é composta de servos e servas do Senhor. Pessoas de diferentes segmentos, áreas, setores dos mais diversos. Como por exemplo, economistas, administradores, advogados, engenheiros, professores, psicólogos, agrônomos, veterinários, músicos, Atletas, agricultores, bancários, empresários, comerciantes, comerciários, pilotos, motoristas, mecânicos, domésticos, domésticas. Enfim, não importa a sua vocação profissional, sim, não importa a sua vocação profissional, seja ela da elite ou a mais popular. Onde estiver um cristão, o que ele estiver fazendo, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali está uma pessoa que experimentou a regeneração, que obedece plenamente ao Espírito Santo, uma pessoa disposta a servir. Nós somos servos e servas de Deus, nossas obras devem levar o mundo a glorificar o nome de Deus, a igreja está no mundo como serva, por isso declaramos, prezados irmãos, que somos uma comunidade de servos e servas de Deus. Somos, na linguagem de Pedro, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos a nação eleita, o sacerdócio real, sim, somos servos e servas de Deus. É isso que a palavra está dizendo, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É algo tremendo a ideia de se tornar um servo e uma serva de Deus. Quando olhamos para Daniel, lá no versículo 26 do capítulo 3 de Daniel, ouça bem isto, capítulo 3, versículo 26 do livro de Daniel, você conhece muito bem a história dos três hebreus que foram lançados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Esses três hebreus, porque eles não quiseram desobedecer a Deus, e não quiseram desobedecer a Deus, por quê? Porque eram servos de Deus. E eles serviam a Deus. Por servir a Deus e não se tornar idólatra. Por não adorar a estátua feita pelo rei Nabucodonosor. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor disse, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego disseram para o rei Nabucodonosor, Oh rei, sobre esta questão não há necessidade de responder você. Porque ainda que a nossa obediência a Deus custe a nossa vida, nós estamos dispostos a entregá-la. Porque servimos a Deus e somos servos dele. E não nos prostraremos diante da sua imagem. E fica sabendo, oh rei, que se ele quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará. Mas se ele não quiser nos livrar, entregaremos as nossas vidas em obediência a ele. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego foram lançados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia Sagrada diz, e você conhece muito bem a história, que o anjo do Senhor desceu com eles na fornalha. E andava dentro da fornalha de mãos dadas com eles, e não queimou um fio de cabelo sequer deles. O rei foi informado que os três moços passeavam dentro da fornalha e tinha um homem a mais, eram quatro. E o quarto homem da fornalha tinha a semelhança de um Deus. Do lado de fora, na porta da fornalha, ele não se aproximou muito da porta da fornalha, porque aqueles que levaram os três hebreus para jogar na fornalha, só o mormaço da fornalha, o consumiram. E o rei não se aproximou muito da porta da fornalha, mas do lado de fora, o rei disse, ó Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, sai para fora, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, servos do Deus Altíssimo. Agora vejo que vocês, de fato, são servos de um Deus imbatível, invencível, que livrou vocês da minha fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abed-Nego eram servos de Deus. e reconheceu que eles foram livres da fornalha de fogo ardente, porque eram verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Esse é o Deus do qual nós, esse é o Deus do qual servimos. É deste Deus que somos servos. Você pode até estar dentro de uma fornalha, a fornalha da tribulação, a fornalha da adversidade, a fornalha da dificuldade, a fornalha das frustrações, a fornalha da doença, a fornalha de qualquer dificuldade em qualquer área da sua vida. Este Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar, Ele pode nos livrar, Ei! Ele pode te livrar! Ai, meu rolo, declama lá, baixando a arai, você pode dar uma glória a Deus agora? Pode, pode, pode glorificar. Um pouquinho mais na frente. Em Daniel, capítulo 6, versículo 20. Ali já não é Sadraque, Mesaque e Abednego, mas era Daniel, amigo dos três hebreus. Um decreto foi assinado por parte do rei, mas já não era o rei Nabucodonosor, era o rei Dário. O decreto foi assinado que por espaço de 30 dias, ninguém podia servir a Deus algum, a não ser o rei. Ninguém podia orar, não podia fazer nenhuma petição a Deus. E Daniel, ele tinha o hábito de orar no mínimo três vezes ao dia. Era só passar 30 dias sem adorar a Deus, estava tudo bem, mas ele não podia ficar 30 dias sem adorar a Deus. E ele disse, eu não vou obedecer o decreto do rei, porque eu não sirvo o rei, eu não sou servo do rei, eu sou servo do Deus Altíssimo. A quem eu devo adorar, a quem eu devo satisfação, a quem eu devo obrigação. E Daniel continuava orando, mesmo que aquilo lhe custasse a vida. O decreto foi assinado, e Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões, num dia, à tardezinha. O rei Dário gostava de Daniel, mas ele havia assinado o decreto, e ele não podia revogar. Naquela noite, o rei Dário perdeu o sono, ele não conseguiu dormir. Levantou pela manhã, e foi direto para a cova dos leões, onde Daniel foi jogado. A verdade é que, quando o rei chegou, na porta da cova, o rei gritou por Daniel, não sabia se Daniel estava vivo, ou se havia sido esmigalhado pelos leões. E ele gritou do lado de fora, e qual foi o grito do rei Dário? Ele disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Olha a expressão dele. Daniel, servo do Deus Altíssimo. O próprio rei Dário sabia, e reconhecia, que Daniel era servo de Deus. E ele gritou, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura, o Deus a quem tu, continuamente serve, ele te livrou dos leões, e ficou esperando, para ver se Daniel respondia, ou se ele tinha sido esmigalhado pelos leões. De repente, ele ouve a voz, e era a voz de Daniel. E Daniel fala, ó rei Dário, vive o Senhor para sempre. Deus enviou o anjo, que fechou as bocas dos leões. Esse Deus a quem eu sirvo, esse Deus a quem eu adoro, esse Deus de quem, eu sou o servo. É deste Deus que nós somos servos. É deste Deus que nós somos servos. Eu quero perguntar aqui, quem é servo e serva? Ainda que você esteja numa cova, e nessa cova existem leões famintos e ferozes. Os leões da adversidade, dos problemas na família, dos problemas emocionais, os leões dos problemas financeiros, os leões dos problemas psicológicos, os leões das enfermidades incuráveis, os leões que nos rodeiam, procurando nos tragar, os leões das frustrações, e das muitas decepções. Você pode estar numa cova, cercado por esses leões. Mas saibam que vocês, são servos do Deus Altíssimo. E ele fechou as bocas dos leões, para que não devorassem Daniel. E apagou a força do fogo, da fornalha de Nabucodonosor. Pois é este Deus, ele continua fechando as bocas dos leões. Ele continua apagando a força do fogo. Você é serva dele, glorifica. Você é servo dele, glorifica. Nós somos servos dele, glorifiquemos a ele. Quem são os servos e servas deste Deus? Aprendemos em primeiro lugar, que são aquelas pessoas que teve, a experiência da regeneração. Aprendemos em segundo lugar, que são aquelas pessoas, que se submetem, plenamente ao Espírito Santo. E submissão ao Espírito Santo, envolve alguns procedimentos, obediência total ao Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo. Andar no Espírito Santo. Frutificar no Espírito Santo. Aprendemos que servos e servas do Senhor, em terceiro lugar, são aquelas pessoas que estão dispostas a servir. A servir na igreja. A servir o próximo. A servir no reino. E a servir principalmente ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! Glorifica o nome dele. Aleluia! E para encerrar esta mensagem, eu volto a palavra-chave. Mas agora, libertados do pecado. Significa dizer, que aqueles que teve a experiência da regeneração, aqueles que se submetem plenamente ao Espírito Santo, e estão dispostos a servir a Deus, estão libertos do pecado. Por isso, foram feitos servos e servas de Deus. E agora tem o seu fruto para a santificação. Isto significa, que servos e servas de Deus, desenvolve uma vida de santidade. Vida de santidade é vida separada. Separada do erro, separado do pecado, separado da imoralidade, separado da promiscuidade. Separado de tudo aquilo que realmente não agrada a Deus. Vida de santidade é uma vida separada, exclusiva para Deus. E porque estão libertos do pecado, e são servos de Deus, e têm o seu fruto para a santificação, por fim terão a vida eterna. Isto é, serão cidadãos dos céus. Vai fazer uma viagem longa, para longe daqui, para não viver mais aqui, mas vai viver na glória, na Nova Jerusalém, na cidade santa, onde não haverá dor, não haverá clamor, não haverá dificuldade, não haverá morte, não haverá mais nenhuma adversidade. Por isso vale a pena ser servo e serva do Senhor. E que Deus te conserve assim, como servo e serva dele. Continue sendo serva e servo do Senhor. Continue, porque vale a pena, 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 diga, vale a pena, diga, vale a pena, vale a pena. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe as suas finanças. Que Deus abençoe os seus negócios. Pode dar aplausos para Jesus. Aleluia Coloca a mão na altura do seu coração Curve a cabeça e diga assim Deus, obrigado por esta palavra Que edificou a minha fé Amém Pode dar mais aplausos Aleluia Oh glórias Nós vamos fazer o primeiro desafio Mas antes eu quero fazer o apelo Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu salvador? Quer ser servo de Deus? Serva de Deus? A partir de agora? Quer passar pela experiência da regeneração? Aceita Jesus como seu salvador? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Quem sabe você ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que está desviado do evangelho e quer reconciliar com Jesus? Levanta e vem aqui na frente Levanta e vem aqui na frente Levanta e vem aqui na frente Você quer Jesus? 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 Vem pra cá Você quer Jesus? Vem pra cá Vem ser servo de Deus? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Vem cá Vem aqui passar pela experiência da regeneração Você quer Jesus? Quer? Tem mais alguém? Vem pra cá Vem receber Jesus como seu salvador Quem sabe você está desviado do evangelho Deixou de ser servo, serva do Senhor E o Senhor está te chamando Vem pra cá Aceita Jesus Volta pra Jesus Reconcilia com Jesus Reata a sua aliança com Deus Reata o seu relacionamento com Deus Mais alguém quer aceitar Jesus Como seu salvador Vem cá Quer restabelecer a sua comunhão Nós vamos orar por esses Que estão tomando a decisão agora Senhores, levanta a mão pra Jesus Você já é batizado nas águas? Já é? Você já é? Você não? Você não A gente tem orientações pra vocês Quem não é batizado Vai se preparar pra se batizar Quem já é batizado Tem orientação Como você vai entrar em comunhão com a igreja Levante a mão Vocês que estão aceitando Jesus Voltando, reconciliando Feche os olhos e digam assim Senhor Jesus Neste momento Ao ouvir a tua palavra Sinto a necessidade De ser servo do Senhor Jesus Jesus Perdoa Os meus pecados Escreve o meu nome Lá no céu No livro da vida Sela com o seu sangue Para o grande dia Da salvação Meu Jesus Abençoa A minha vida Perdoando-me De todas as minhas falhas Guarda-me Pois a partir de agora Como membro do corpo de Cristo Vou servir ao Senhor Vamos orar por essas vidas Estende a mão pra cá O céu está em festa Ei O céu está em festa Levanta a mão pra cá Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo Eu lhe apresento essas vidas Que tomaram a decisão agora Aceitando o Senhor como salvador Perdoa elas Regenera Liberta Transforma Fazendo deles Servos do Senhor Obrigado Senhor Te agradecemos Amém Amém Quem está feliz por essas vidas Que Voltaram pra Jesus Glorifica a Deus Glorifica a Deus Então canta assim Desde o dia em que aceitei Jesus Todo mundo A minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz